Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro agradecer toda a imprensa que comparece a esse ato importante. Nós estamos aqui com os líderes da oposição no Senado Federal, líderes da oposição na Câmara dos Deputados, um conjunto de senadores, senadoras, deputados, deputadas, para fazer, trazer algumas informações e, ao final, fazer aqui a leitura de um manifesto. O Brasil está atravessando um momento de extrema gravidade, onde princípios e garantias constitucionais estão sendo relativizados, ofensa a valores que são valores caros a todo o povo brasileiro. E é preciso que cada um de nós, especialmente aqueles que têm assento nas casas do Congresso Nacional, tenhamos posições firmes e claras em defesa da verdadeira democracia. A democracia que nós defendemos não é e não será jamais uma democracia relativizada. É uma democracia na extensão que estabelece a nossa Constituição Federal. Então, diante disso, nós queremos agradecer mais uma vez a presença dos senhores e das senhoras aqui e passarei a leitura... Está aqui o deputado Felipe Barros, líder da oposição na Câmara dos Deputados, e os demais líderes que aqui estão, a nossa gratidão. Esse é um movimento, uma manifestação que traz o conjunto daqueles que representam a oposição no Congresso Nacional. Manifesto da verdadeira democracia. No dia 14 de março de 2019, contrariando os princípios do devido processo legal, da inércia do judiciário e do juízo natural, foi instaurado e entregue ao ministro Alexandre de Moraes o inquérito 4781, conhecido como o inquérito das fake news, ou do fim do mundo. Desde o início, esse inquérito foi considerado inconstitucional pela Procuradoria-Geral da República, pois, além de ignorar princípios fundamentais, não possui fato determinado ou investigado determinado, violando o sistema acusatório e as garantias constitucionais. Mesmo com o parecer da PGR, o inquérito foi mantido e se arrasta há mais de cinco anos sem uma conclusão clara, com decisões sigilosas e uma proliferação de investigações derivadas que têm contaminado a democracia brasileira. Tais decisões, com viés arbitrário e autoritário, ameaçam a liberdade de expressão dos cidadãos, a liberdade de imprensa e até mesmo a inviolabilidade dos mandatos parlamentares, que são protegidos por imunidade em suas opiniões, palavras e votos. Os alertas que temos feito se confirmaram de forma inconteste pelas recentes reportagens da Folha de São Paulo, que revelaram que o ministro montou uma estrutura direcionada para produzir relatórios contra alvos pré-definidos, corroborando decisões pré-estabelecidas para aplicação de multas e restrições de direitos contra cidadãos e veículos de comunicação do espectro político contrário ao governo de ocasião. A Folha de São Paulo revelou mensagens que demonstram a intenção, por razões eminentemente políticas, de endurecer ações do STF contra a Plataforma X, culminando em sua retirada do ar, ameaçando ainda de censura e multa mais de 200 milhões de cidadãos que não possuem qualquer envolvimento com os fatos, em uma intolerável demonstração de truculência e censura em massa, além de tomar medidas descabidas contra empresas e pessoas. Diante de tamanho abuso de poder e amparados na imunidade material que nos protege de responsabilização penal e civil por palavras, opiniões e votos em qualquer ambiente, nos inspiramos em precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e na Constituição para continuarmos a nos manifestar livremente. Diante da omissão do Procurador-Geral da República em investigar esses abusos e do arquivamento sumário de reclamações disciplinares pelo CNJ, resta-nos apenas um caminho institucional para buscar justiça, o Senado Federal. Conclamamos a sociedade civil, em especial ao AB e à ABI, a lutarem conosco para que cesse o afastamento de princípios constitucionais tão caros à democracia brasileira. Convocamos todos os brasileiros a se unirem em um ato pacífico no dia 7 de setembro, para reivindicarmos o retorno à normalidade democrática. Defendemos o imediato arquivamento dos inquéritos iniciados há mais de cinco anos, a retomada da liberdade de expressão e de imprensa, a anistia aos perseguidos políticos, instalação da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. A verdadeira democracia se faz com respeito às leis, às instituições e ao povo brasileiro. Vamos juntos levantar nossas vozes por um Brasil mais justo, livre e democrático. É o manifesto que apresentamos. Senhores, boa tarde. Apenas para, enfatizando o que já foi dito aqui pelo nosso líder, o senador Marcos Rogério, deixar claro que há um grande mutirão feito pela sociedade civil, conclamando a população para que assine esse manifesto, que pede o impeachment por abuso de autoridade do ministro Alexandre Moraes, pelas razões aqui já elencadas e por aquelas que foram amplamente noticiadas pela própria imprensa. Esse manifesto está à disposição nas redes sociais. E no dia 9, à tarde, me parece, às 16 horas, nós estaremos aqui, deputados e senadores de sociedade civil, convidamos a todos para materializarmos esse gesto que está amparado na Constituição brasileira, uma vez que é o Senado da República que tem o dever de sair da inércia que ele se encontra, pela maioria dos seus membros, para permitir que a sociedade possa prescutar, julgar, avaliar se essas medidas heterodoxas que foram tomadas ao longo dos últimos anos, nós vamos comemorar agora, no dia 15 de março de 2006, seis anos de um inquérito interminável, inquisitorial, em que nós temos hoje um xerife no Brasil. E isso é intolerável para a democracia. Há um desequilíbrio entre os poderes, há uma hipertrofia de um poder sobre os demais, e nós precisamos, como poder, como Senado da República, fazermos valer a Constituição brasileira. Então, no dia 9, todos estaremos aqui, após o 7 de setembro, que acontecerá em todo o Brasil, mas em especial na Avenida Paulista, a partir das 14 horas mesmo. As 14 horas. E aproveitamos a viva para convidar a população brasileira para estar presente. Nós não podemos desistir do Brasil. Eu sei que muitos alegam que já fizeram muito e nada muda. Mas nós temos que constranger aqueles que estão infringindo a lei de forma reiterada. Nós temos que mostrar, nós temos que apontar, nós temos que fazer com que a população entenda que, de acordo com a FAB, o rei está nu, o rei está despido do manto da legalidade, porque são tantas, estão reiteradas em frações a lei, que nós estamos vivendo um regime de exceção, de jurisprudência de exceção. Nós estamos reescrevendo a nossa legislação e reescrevendo a Constituição em função da conveniência política daqueles que estão hoje comandando o nosso país pela hipertrofia e pela permissão e conivência dos poderes. Então, era essa a informação que eu gostaria de dar e a palavra que eu gostaria de deixar aqui. Líder Marcos, desculpa, na semana passada o senador Cleitinho disse que estava conversando com algumas lideranças e que havia a ideia de fazer uma obstrução aqui, por exemplo, no Senado Federal. Como é que está isso? A oposição, de fato, pretende fazer uma obstrução? Bom, a oposição está conversando a todo tempo. Eu penso que, após a semana que vem, quando teremos aqui a apresentação desse pedido que está sendo feito por representantes da sociedade, pela própria sociedade, a Lei 1079, ela assegura que qualquer cidadão pode representar contra altas autoridades da República. Não é reservado a um senador da República ou a um deputado. Qualquer cidadão pode apresentar denúncia. Agora, cabe ao Senado Federal, aos senadores da República, processar e julgar. Uma vez lido em plenário esse pedido, cabe aos senadores fazerem esse julgamento. Então, qualquer medida, seja de obstrução ou seja de outra natureza, ela só deve ser adotada após o ingresso desse pedido. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo aqui é esse manifesto pelo Brasil, pelos brasileiros, em defesa da nossa liberdade. Por um Brasil sem censura. Nós estamos vivendo um período de censura. E pior, censura prévia. Porque quando você faz, determina o impedimento de um veículo de comunicação, um canal de comunicação, um perfil social, você não apenas pratica censura, porque censura, ela é objetiva. Aponta-se aquilo que é objeto do impedimento e impede a sua veiculação. Mas quando você impede um perfil, uma página, um instrumento ou um veículo de comunicação, pratica-se censura prévia, o que é muito mais grave. E é isso que nós estamos vendo no Brasil. É uma censura prévia e em massa, o que é mais grave. Então, objetivamente, qualquer medida, seja de obstrução ou de outra natureza, ela será discutida e tomada posteriormente ao protocolo desse pedido. Quem vai fazer o sentido do líder? São centenas de assinaturas de deputados, não tem? Como líder da minoria na Câmara dos Deputados, quero dizer que na Câmara nós já estamos nos movimentando, oposição, minoria, o PL e vários parlamentares de diversos partidos e que nós já temos uma reunião marcada para segunda-feira para fecharmos as pautas pelas quais nós vamos brigar, continuar brigando e iremos obstruir. Essa decisão já foi tomada. Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados e vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos, iremos lutar para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. Não é possível. O que está sendo feito não é só contra o X, o que já é um absurdo, sem nenhum processo legal, com total descumprimento às normas mais básicas de processo e constitucionais. O que está sendo feito é uma censura a todo o povo brasileiro, 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional. Quero dizer que não existe precedentes nem paralelos na história do que está sendo feito nesse país. Mesmo os países que baniram o X não tiveram a ousadia do passo que foi dado aqui pelo ministro Alexandre de proibir e multar as pessoas que se utilizam do VPN, um recurso tecnológico para se informarem, para continuarem interagindo com o mundo. Lá atrás se queimaram livros para que as pessoas não tivessem acesso à informação. O que é feito hoje é numa escala infinitamente maior do que queimar livros. estão impedindo as pessoas de terem comunicação e informação com o resto do mundo. Só as piores tiranias fazem isso. E eu quero dizer que estamos aqui no Senado, a casa que pode dar um basta a tanta tirania, tantos desmandos. E o senhor Rodrigo Pacheco, presidente não só do Senado, mas do Congresso, portanto, presidente das duas casas, ele tem agido como o verdadeiro avalista das atitudes irresponsáveis, das atitudes ilegais, incondicionais e tirânicas do Alexandre de Moraes. Por isso, fica a nossa nota e isso é só um primeiro passo de muitos que serão tomados. E o segundo será certamente essa manifestação que faremos no dia 7 de setembro na Paulista. Convidamos, conclamamos a toda a população brasileira que não quer ficar omissa, que não quer assistir o país, essa derrocada indo para o fundo do poço de uma tirania, de uma ditadura. Conclamamos a todos que participem, que estejam conosco na Paulista no dia 7. ou quem não puder estar lá, mesmo na sua casa, da sua rua, do seu bairro, com uma camisa verde e amarela, bandeira do Brasil, mostrando claramente, fazendo uma fotografia para o mundo de que o Brasil não é, nunca foi, nunca foi uma tirania, nunca será conivente com essa ditadura. Nós queremos a liberdade e, por isso, vamos lutar por ela. Sim, na segunda-feira, quando estivermos de volta. Quanto tempo, exatamente? É plenário, comissão... Nós vamos obstruir tudo para que a gente consiga... As nossas pautas e a primeira dela é a admissão aqui no Senado do impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Ontem, logo depois que o senador Portinho fez um pronunciamento, o presidente Rodrigo Pacheco disse que é assim que esse documento for protocolado, que ele iria analisar. Queria saber se os senhores já conversaram com o senador Rodrigo Pacheco, como é que está a mobilização aqui dentro do Senado também, com outros senadores para o convencimento de fazer uma pressão? Como é que está esse trabalho? Bom, são duas ponderações. A primeira pergunta que foi feita aqui é com relação a quem está assinando o pedido. E a outra é sobre a tramitação desse pedido. Naturalmente que o presidente do Senado recebe esse pedido, ainda que indiretamente a Casa recebe e deve processá-lo conforme o mandamento regimental. Nós temos dialogado com o presidente quanto à gravidade do momento que nós vivemos e quanto à necessidade da Casa institucionalmente se posicionar. A Casa tem a necessidade de se posicionar institucionalmente. independente de qual seja o resultado, é preciso oferecer à sociedade uma resposta. Essa reclamação, essa queixa, essa cobrança, ela é feita a todo tempo, em todos os estados e com um conjunto de senadores. Com quem a gente fala, essa cobrança é feita. Agora, em relação a quem vai assinar esse pedido, o pedido de abertura de processo de impeachment, há um conjunto de deputados que estão assinando e representantes da sociedade, representantes, pessoas, pessoas da sociedade. Porque, repito, a Lei 1079 e o regimento do Senado Federal, ele define prerrogativa para denunciar a qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão pode representar. Então, essas assinaturas estão sendo feitas por um conjunto de deputados federais, por representantes da sociedade, por pessoas da sociedade e não por senadores. E aqui, um esclarecimento, porque há muitas pessoas questionando por que os senadores não estão assinando o pedido de impeachment. Importante esclarecer isso. Primeiro, não há nenhum impedimento que o senador assine o pedido de impeachment. Mas quem conhece a tramitação de um processo de impeachment, e já viu isso acontecendo no Brasil, há dois momentos. O momento em que ele é protocolado e quando ele é processado. Quando ele é processado, os que oferecem a denúncia no processo de impeachment vem a comissão para dar depoimento, para apresentar as razões que justificaram o pedido de impeachment. Veja aqui a contradição que o Senado poderia se encontrar nesse momento. Senadores e deputados, e boa parte da sociedade brasileira, ele está a questionar justamente esse papel. Esse papel que pôs fim ao sistema acusatório brasileiro. Onde você não tem o respeito às regras, o respeito às normas, com o inquérito das fake news, que nasce de forma unilateral, a partir de uma interpretação do regimento do Supremo Tribunal Federal, e que dali deriva uma série de outros inquéritos, um rol de investigados que ninguém conhece, não se sabe a quantia de pessoas, ao longo do tempo vai se chamando ao processo e investigando. De repente, muitos dos que estão aqui são investigados e nem sabem. Então, se nós estamos a criticar o fim do respeito ao império da lei, ao devido processo legal, ao sistema acusatório, nós estamos a defender o sistema acusatório na sua regularidade constitucional e legal. Ora, o Senado Federal, ao processar um pedido de impeachment, vai cometer o mesmo erro? Embora, repito, aqui é uma casa política. E no âmbito político não há impedimento constitucional ou legal. Mas um senador funcionar como denunciante e depois voltar para a cadeira de senador, sentar e funcionar como juiz, é repetir o mesmo que Alexandre de Moraes está a fazer. Isso que está acontecendo na investigação do vazamento. É, mas sem ser. Olha o que o senador... O afetado é o investigador. Para mim, é a sua causa. Este é o caso mais recente que interessa a empresa. Para aqui. Vazou. Vazou um conjunto de fatos inquestionáveis. Ninguém está questionando se aquilo é verdade ou mentira. Mas, mais um filhote desse inquérito surgiu. 4, 7, 9, 2, se não me engano. Isso. Que faz o quê? Você investiga o vazamento. Não se é verdade ou mentira. Para perseguir quem possivelmente deu à sociedade este presente. Este presente significa a liberdade. E é muito bom que se diga isso na semana do 7 de setembro. Eu considero este vazamento da Folha de São Paulo já arraiou a liberdade no horizonte do Brasil. Não é uma estrofa do hino da independência. Muito apropriado. Mas o que que faz? O dono do inquérito abre mais um inquérito para intimidar e silenciar o surgimento da verdade. É assim que nós estamos trabalhando. Não podemos repetir o mesmo erro. Então, em resumo, os senadores não estão assinando o pedido de impeachment por uma questão de coerência. Para não repetir aqui aquilo que se pratica lá e que é objeto de tanta resistência, de tanta queixa e queixa legítima, porque é ilegal, porque é inconstitucional, porque acaba com o sistema acusatório no Brasil. Então, por essa razão, os senadores não estão assinando para evitar um conflito, não um conflito formal, porque, repito, a lei não o impede, mas um conflito moral, ético, porque nós estamos apreciando e, de repente, iremos julgar, caso haja tramitação desse pedido, justamente esse tipo de conduta. Então, esse é o argumento para os senadores não subscreverem, não assinarem os pedidos. Repito, o necessário para a tramitação aqui, o necessário é que um brasileiro, um cidadão a presente, e que os fundamentos, as razões acusatórias, estejam presentes. Se tiver justa causa, se tiver fundamento, processa-se, fato determinado, processa-se e julga-se conforme a Lei 1079 e o regimento do Senado Federal. Senhoras, posso fazer uma colocação rapidinha? Senhoras, posso fazer uma colocação rápida aqui, parabenizando a todos os colegas? E nós estamos observando que são de diversos partidos. Nós temos aqui diversos partidos participando. Transcende a oposição. Isso é muito importante, porque esse assunto do impeachment de Alexandre de Moraes furou a bolha. Furou a bolha. Pessoas que nem sequer gostam de política nas ruas estão cobrando nos parlamentares uma posição porque foram violadas com relação ao seu direito de liberdade de expressão através da cereja do bolo, porque a escalada antidemocrática que começou em 2019 tem vários abusos catalogados. O pedido de impeachment é robusto, assinado por mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros até agora, mas isso vai crescer até 7 de setembro. Vá na página do seu deputado, senhor. Vá na... É importante que a gente possa, nesse momento, compreender a gravidade. As pessoas estão indo para as ruas, não apenas para a paulista. No Brasil inteiro está tendo movimentação, porque nem todo mundo tem dinheiro para ir para São Paulo. E as pessoas precisam ter voz. A de São Paulo vai ser a maior. É a mãe de todas. Mas nós vamos ter em municípios do Brasil. Agora, é fundamental que nós percebamos a gravidade, como foi colocada no momento, a violação de 22 milhões de brasileiros que estão órfãos de uma rede social que ganham o pão. Muitas vezes utilizam para ter algum tipo de venda dos seus produtos. As pessoas se comunicam, se conectam. Então, a revolta que está acontecendo no Brasil é muito grande, mas essas manifestações serão pacíficas, ordeiras, respeitosas, como sempre tivemos no dia 7 de setembro no Brasil. Então, é fundamental que isso ocorra e que o Senado possa finalmente cumprir o seu papel, o seu dever, que é de investigar no seu bicentenário, nos seus 200 anos, uma vez, pelo menos, o ministro do Supremo, porque motivos tem muito, não tem como segurar. Não tem mais clima aqui. Aqui não tem mais atmosfera para outro assunto. Chegamos no fundo do poço. Muito obrigado. Líder, Marcos Rogério, só uma última dúvida. Como é que vai funcionar... Líder, como é que vai funcionar aqui no Senado essa obstrução? Porque a deputada Bia já explica como é que vai ser na Câmara. Como é que seria aqui no Senado? Pessoal, eu vou agradecer a todos. Por hoje era a manifestação e falar um pouquinho dessa questão, da tramitação, de quando vai ser o protocolo. Para a próxima semana, após o desdobramento disso, a gente anuncia a estratégia da oposição. Muito obrigado. 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 Obrigado.